Música Tudo bem pessoal, vamos passear? Vamos lá então, vamos iniciar descendo a Estrada da Rainha em Balneário Camboriú Logo abaixo do morro da Estrada da Rainha tem a Roda Gigante, a Big Wheel Ainda vamos dar uma olhada no Mole, do Mole temos a visão para a praia de Balneário Camboriú Depois ao lado do Mole tem uma trilha que vamos fazer também Meu nome é Afonso, sejam bem-vindos ao meu canal Música O primeiro ponto a conhecer será aqui a Estrada da Rainha Que estamos subindo de carro e na volta vou descer a pé para termos uma melhor visão Seguindo aqui a Estrada da Rainha chega-se a Praia dos Amores e mais à frente em Itajaí Música Estamos aqui em cima e vamos descer agora mostrando a Estrada da Rainha Música Vejam como é lindo o lugar, fantástico, com essas cores vivas da pintura e também das flores Bem como as curvas da pista de ciclismo A Estrada da Rainha tem um quilômetro de extensão e já existia, mas ela foi revitalizada e inaugurada no início de dezembro passado, agora do ano de 2021 Para se tornar um ponto turístico que acompanha os outros pontos turísticos aqui do lado norte de Balneário Camboriú Que são a Roda Gigante, o Mole, a Praia Central, a Avenida Atlântica e a Trilha do Deque do Pontal As curvas da pista de ciclismo são para evitar acidentes Pode ser uma descida e é perigoso quando seus usuários andam acima da velocidade Assim não tem como eles andarem muito Música Temos uma linda visão aqui, dá para enxergar parte da praia O que torna o lugar realmente muito atrativo e certamente receberá muitos turistas agora nessa temporada Que vão querer tirar aquela selfie para postar nas suas redes sociais Música E agora já estamos vendo o segundo ponto turístico A Big Wheel, famosa roda gigante de Balneário Camboriú Vale a pena um passeio nela Vamos dar uma olhada nos preços O adulto é R$50 e o infantil R$25 Se pegar uma cabine inteira que cabe 6 pessoas, paga R$215 Ou com bebida, R$250 Ali tem o site em que se pode comprar ingressos antecipadamente e ver outras informações Ela funciona todos os dias das 9 às 21 horas A Big Wheel foi construída pela FG e inaugurada em dezembro de 2020 Ela possui uma altura de 82 metros e leva em torno de 15 a 22 minutos para dar uma volta Dependendo das condições climáticas Esse é o rio Marambaia e ali do lado já é o mole da Barra Norte E mais à direita temos já a visão da parte norte da Praia Central Caminhando no mole, terceiro ponto turístico do dia O mole do Pontal Norte, como é chamado, também é novo e tem 300 metros de extensão Daqui temos uma visão mais completa da praia que foi recentemente alargada E por isso ainda apresenta uma cor meio escura Olhando aqui à esquerda vemos a trilha do deck que vamos passar daqui a pouco Já podemos perceber que todos os 5 pontos turísticos que estamos vendo hoje Ficam todos próximos uns dos outros Ou seja, podemos passar o dia inteiro aqui e conhecê-los Inclusive pegar uma onda ou um bronzeado na praia E aqui temos uma visão de toda a extensão da Praia Central Desde aqui na Barra Norte até a Barra Sul Que são mais ou menos aí uns 6 quilômetros de distância Dá para ver alguns arranha-céus Daqui parecem pequenos, mas tem prédios aí que chegam a passar a 200 metros de altura E por isso é conhecida como a Dubai Brasileira E aqui é o lado norte da Praia Central Nosso quarto ponto turístico da Barra Norte Chegamos no nosso último ponto turístico do dia Para completar os 5 prometidos A trilha do deck do Pontal Norte Enquanto caminhamos já quero agradecer a vocês, aos novos inscritos Meu muito obrigado Podem ir deixando seu joinha, seu comentário Sobre o que estão achando dos meus vídeos Lugares que estamos conhecendo E para quem ainda não é inscrito Já aproveita e se inscreve E se junta a nós aí Isso é muito importante para mim Pois me ajuda a crescer e a mostrar para o YouTube A levar essas informações para cada vez mais pessoas Importante também que mantenha o sininho ativado Assim dessa forma Para sempre receber notificações Quando for publicado um vídeo novo Aqui no caminho tem uma pequena praia Que é a Prainha Na nossa caminhada percebemos Que tem muita vegetação Estamos em meio à natureza E como é bom estar em lugares assim Isso faz muito bem para nossa alma Lugar ideal para reflexões Descanso Longe do barulho das ruas e das construções E que nos transmite paz Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.